Oi, eu sou o Daniel do Rock, esse nome é Porque Eu Toco Sertanejo, e você está assistindo um parágrafo. Caso você não saiba, lá por 2017, 2018, mais ou menos, eu já fiz uma leva de vídeos com esse título, um parágrafo. Vai estar no card aí, você pode assistir, inclusive. A ideia é trazer uma reflexão legal, mas também vem na bagagem um pouco de vergonha alheia, afinal de contas, olha pra mim, né? Fazer o quê? Mas está tudo certo, contanto que você entenda alguma coisa de Jesus, está ótimo pra mim. Hoje eu vou ler aqui um texto que está em Salmos, capítulo 53, é o primeiro versículo, olha isso. O homem todo diz em seu coração, Deus não existe, o resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos, aí ninguém é capaz de fazer o bem. Três coisas aqui, rapidinho, tá? Primeira delas é o seguinte, que o fenômeno da incredulidade, conforme a gente pode perceber, não é algo novo na história. Não é à toa que o rei Davi, há tanto tempo atrás, já estava escrevendo isso aí. Em segundo lugar, o que a gente percebe é o seguinte, que aquilo que o tolo diz em seu coração, como está no texto, pelo menos na minha tradução, não necessariamente é verbalizado. Trata-se, portanto, de um estilo de vida que desconsidera Deus na prática, ainda que na retórica possa falar que crê nele. Não é muito diferente daquilo que o próprio Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo 46, né? Porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu ordeno e tal. E o terceiro ponto aqui é onde eu entro com uma aplicação prática. Quem sabe isso possa te ajudar, como me ajuda. O negócio é o seguinte, ó, se você, assim como eu, se afirma como cristão, Procure, então, fazer aquilo que Paulo recomenda em Filipenses 1,27, que é viver de forma coerente com aquilo que você diz crer. Do contrário, você não vai passar de mais um na multidão cujo sussurro interior está dizendo Deus não existe. Se isso faz sentido para você, fala comigo aqui embaixo. Também compartilha essa ideia com alguém a quem você ache que isso possa interessar, tá bom? Fica assim, então. Tchau!